Então vamos lá, vamos começar, tá? A Espanha já começa com alguns problemas aqui que a gente pode ver de cara. Qual que é o problema? Esses pontos aqui em cima que estão negativos, né? Então deixa eu explicar pra vocês mais ou menos o que são esses problemas aqui. Esses problemas aqui são os pontos de burocracia. Se você gera pontos de burocracia, seria como se você estivesse incentivando burocratas, tá? Só que no Victoria 2, só que no Victoria 3 funciona diferente. No Victoria 3, pra você gerar pontos de burocracia, você tem que construir isso aqui, ó. A administração de governo, que você vai contratar uma galera pra trabalhar lá, fazer burocracia e gerar esses pontos de burocracia pra você, tá bom? Então aquilo ali é insanamente importante, porque quando você tá negativo, você toma penalidade como desperdício de imposto. O que que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer basicamente que a grana que era pra estar entrando aqui como imposto, tá certo? Tá sendo desperdiçado. É uma porcaria isso aqui, tá? Isso aqui dá uma matada. Salve, Almirante! Como é que você tá, cara? Wesley, a contagem regressiva é quando a live vai acabar, tá? A cada sub que ganhar aí, a gente vai aumentando ela. Então pronto, né? Isso aqui é uma das coisas. Então vamos lá. Eu vou tentar jogar da maneira OP, aqui. Tá bom? A gente vai jogar da maneira OP. De uma das melhores estratégias que o Void e eu, nós encontramos. Nós, de fato, chegamos a uma conclusão que essa é uma das melhores estratégias até então. Então o que que eu vou fazer? Primeiramente, melhorar a relação com a França, tá? Outra coisa que nós vamos fazer. Eu vou colocar, declarar uma área de interesse aqui, ó, no Japão, tudo bem? E além do Japão, como vocês estão querendo que a gente conquiste a América do Sul, deixa eu pensar, um lugar muito bom de se conquistar na América do Sul é a Bolívia, tá? A Bolívia, ela tem alguns lugares aqui, algumas... Ah, vamos pela Venezuela, vai. Vamos conquistar a Venezuela. Perfeito. Então você tem que declarar áreas de interesse se você quiser fazer qualquer interação diplomática, tá, pessoal? Então tem isso. Legal. Então a gente já fez essa parte também. Nós temos alguns pontos aqui, ó, de influência sobrando pra gente utilizar eles. Vamos melhorar também a relação com a Grã-Bretanha. Tá certo? Pronto. Então são as duas majors que a gente vai melhorar. Depois a gente vai melhorar a relação também com o King. E por enquanto tá ok. É isso que a gente vai fazer. Tá certo? Legal. Poderia estar melhorando aqui com Lisboa, com Portugal, perdão. Coisas desse tipo, mas por enquanto tá tranquilo. Aqui em cima a gente tem algumas coisas. Isso aqui é o PIB do país, então a gente tá com 12,5, né? Nós somos o décimo primeiro PIB do mundo, tá certo? Nosso PIB per capita é o trigésimo segundo do mundo, não é um PIB per capita bom. Nós temos aqui 33 de Little Race. Isso aqui é muito parecido com o Little Race do Victoria 2. Não mudou quase nada. Ele vai gerar ali... Quanto mais instruída a sua população é, mais pontos de tecnologia ela vai gerar, coisas desse tipo, tá bom? Vai declarar rivalidade com os países da América Latina? Posso, posso declarar, posso declarar. Na verdade é bom declarar porque você ganha alguns pontos aqui, tá galera? É fácil de aprender a jogar, eu tô entendendo nada do jogo. Cara, tem uma curvazinha de aprendizado, tá? Tem uma curvazinha de aprendizado. Mas não é um jogo difícil, ainda mais se jogou as outras versões. Isso aqui é o padrão de vida. Padrão de vida é uma das coisas mais importantes dentro do jogo, tá? Padrão de vida abaixo de 10 é assim, péssimo. Então, você pode ver ali que o extrato inferior, ele já tá em 10.2. Se ele diminuir pra baixo de 10, eles começam a rebelar. É uma porcaria, tá bom? Então, padrão de vida. Aqui a quantidade de população que nós temos. Isso aqui vai ser a quantidade de radicais, que é basicamente rebeldes, pessoas que estão insatisfeitas, que a gente vai ter. E aqui nós temos a quantidade de lealistas, né? Pessoas que são leais ao nosso governo. E aqui, pessoal, nós temos o nosso dinheiro, né? Como vocês podem ver, o dinheiro não tá legal. Então, vamos lá. Vamos começar algumas coisas aqui. Primeiro, como que eu começo jogando isso aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer, galera, é olhar o que cada uma das nossas províncias pode produzir. Como que eu faço isso? Eu vou clicar numa das províncias e vir aqui em construção, certo? Deixa eu colocar com isso aqui, desse jeito, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de ver. Hello there! Seja bem-vindo, Derek! Como é que você tá, meu querido? Primeira coisa, vamos olhar quantas pessoas tem aqui. Aqui tem 1.5 milhões de pessoas. Esse lugar aqui em Sevilha é um bom lugar, então, pra se desenvolver, certo? Tem uma boa infra aqui, ó. Só que ela não tem bônus pra nada. Salve, Alan! Seja bem-vindo. E aqui nas construções, pessoal, dá pra ver quais recursos bases eu consigo tirar daqui. Aqui eu tenho enxofre, tenho ferro, tenho pesca e tenho madeira. Mas não mais do que isso. Vamos aqui, desse lado. Aqui eu tenho pesca e campo de madeira, tá vendo? Aqui é pior ainda, ó. Hello there! Seja bem-vindo! Gustavo! Obrigado pelo sub, meu querido. Vou adicionar 10 minutos aqui. Obrigado, seja bem-vindo, tá? Pronto. Adicionado com sucesso. Obrigado pelo seu sub de verdade, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Obrigado pela sua participação aí na live também. Legal, pessoal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Justamente dar um olhar... Eu não joguei de Espanha, tá, pessoal? Então, realmente, a gente vai ter que olhar de início aqui. O que essas caras fazem? Aqui também tem uma boa galera aqui, ó. 1.47 milhões. Por que você tem que olhar quantas pessoas tem? Porque você vai precisar de mão de obra, tá, pessoal? Então, não tem muito o que fazer. Tem que olhar. Aqui, nós temos mina de carvão, chumbo, ferro, pesca, madeireira. Nós podemos cultivar seda aqui, o que é ótimo. A gente pode ter uma indústria de roupas, por exemplo, né? Tem algodão aqui também, ó. Então, isso aqui é um ótimo lugar pra gente cultivar esse tipo de coisa. Tem fumo, tem outras coisas aqui, certo? Desse lado aqui é um lugar que tem 1.02 milhões de população. Uau! Tá tudo concentrado aqui embaixo, é isso? E aqui nós temos mina de chumbo, madeireira, rancho, plantação de algodão, fumo. Ok. Não é muita coisa, mas tem o básico aqui, cara. A Espanha realmente tem o básico aqui. Dá pra ir muito bem. E a grande parte dos lugares aqui tem população suficiente pra gente trabalhar. Então, a Espanha tá bem, tá? A Espanha tá bem, pra falar a verdade. Hello there, Andrew! Como é que você tá, cara? Se a gente clicar aqui no Brasil, por exemplo, dá pra ver, ó. Eles começam com 4.64 milhões de população, tá certo? Então, a capacidade do Brasil se desenvolver inicial, ela é bem menor do que essas nações que começam com mais gente. Cuba. Não joguei de Cuba também, tá, galera? Não sei como é que tá. Cuba tem menos de um milhão de população. Seria bem desafiador, né? E o padrão de vida lá é 10.09. Então, tem tudo isso. Legal! Então, vamos lá, galera. Vamos pegar nossa primeira tecnologia. A gente já deu uma olhada ali no... Ah! Outra coisa importante que eu quero olhar aqui, antes de mais nada. Eu gostaria de olhar... Poxa, eu vou ter que olhar... Eu vou ter que olhar lugar por lugar. Deixa eu ver se tem outro jeito de ver isso. Eu acho que não vai ter. Acho que não vai ter. Eu teria que olhar lugar por lugar. Deixa eu ver os lugares que a gente vai desenvolver aqui. Se vai ficar faltando infraestrutura logo, logo. Não me parece. Ah, não. Tem uma infraestrutura legal aqui. Esse lugar aqui é o piorzinho de infraestrutura até agora. No restante aqui tem uma infraestrutura que dá pra brincar. Né? Eu não vi bônus. A Espanha, aparentemente, ela não tem bônus de produção de matéria-prima em lugar nenhum. Ela tem isso aqui, ó. Isso aqui dá menos infraestrutura, tá vendo? Aqui também é o menos infraestrutura. Aqui também é o menos infraestrutura, tá vendo? Então, ela tem penalidades. Eu tô falando de bônus, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, ó. Se a gente clicar, ele tem bônus pra infraestrutura. E, além do mais, ele tem rendimento da agricultura, tá vendo? Então, tem algumas províncias que tem bônus. Não é o caso aqui da Espanha. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Legal. Então, vamos começar a nossa jogatina, tá? Uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é desenvolver nossa indústria de construção. Nossas construtoras. É uma das primeiras coisas que geralmente a gente quer fazer. Só que eu já dei uma olhada aqui também. A gente tem muita capacidade de produção de madeira. A gente tem muita capacidade de produção de tecido e seda. O que é muito bom ter tecido e seda, tá, pessoal? Então, nós podemos ir por alguns caminhos. O primeiro caminho que eu vou tentar fazer aqui é pegar, é desenvolver nossa indústria de construção. E depois nós vamos para uma indústria de furniture, alguma coisa desse tipo, tá certo? Tá certo, então, pessoal. Então, nós vamos pegar aqui torno, porque nós precisamos habilitar isso aqui, ó. Ferramenta mecânica, tá bom? Eventualmente, nós precisamos dessa ferrovia aqui também. Motor a vapor é um must também. E depois nós vamos descer de cal. Certo? A árvore de tecnologia é bem grande, tá vendo, pessoal? E cada árvore, ela desbloqueia um monte de coisinhas que eu vou falando com vocês conforme nós fomos jogando, tá? Tem a parte de sociedade aqui também, que a gente poderia ir e tentar pegar realismo, para pegar prestígio. Prestígio é o que conta você no ranking. Quanto mais prestígio você tem, maior você está posicionado no ranking das Great Powers, tá? Então, o prestígio é insanamente importante. Só que eu vou dar uma olhadinha aqui justamente para o nosso setor de produção, que eu acho que é o setor mais legal aqui de mostrar para vocês, tá bom? Legal! Então, vamos lá. O que nós vamos pegar aqui? Torno. Então, vamos pegar torno ali para pesquisar. Pegamos. No orçamento, eu ainda não vou mexer em nada. Na verdade, eu vou sim. Deixa eu ver aqui o que a gente está fazendo. A gente está colocando imposto sobre destilado. Provavelmente, a gente vai ter que setar alguns outros impostos aqui. Vamos setar imposto sobre serviços e imposto sobre roupa de luxo, tá? Então, isso aqui, basicamente, nós estamos taxando o consumo dessas coisas. Essas coisas aqui, pessoal, são consumos de luxo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas, se a gente clicar aqui, ó, aqui está a roupa de luxo, aqui está o destilado. Então, são consumos de coisas de luxo, tá? Então, por isso que a gente está taxando isso, taxando a classe alta, para não arrebentar. Porque, lembrando de novo, né? Justamente, a classe baixa aqui, ela já tem um padrão de vida bem baixo, né? Ok. Legal. Então, feito isso, vamos dar uma olhada aqui no nosso governo. Quem tem muita força aqui? Latifundiários tem muita força, igreja católica, elite, industrialistas estão desse lado aqui. Tá. Vamos ver as leis aqui. Nós temos força regional, isso aqui já é bom. Eventualmente, a gente quer fazer uma política dedicada aqui, mas, por enquanto, não. Escolas religiosas. Adoraria pegar escolas privadas. Aparentemente, não está habilitado para mim, por quê? Tá. Como eu tenho isso aqui ativo, para eu ativar isso aqui, vai demorar um pouco. Tá bom. Então, a gente não vai com isso aqui. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assuntos coloniais, na real. E é a Força Armada e os industrialistas que endorçam essa lei. Então, é eles que nós queremos trazer para o governo. Vamos reformar o governo? Nós queremos as Forças Armadas e os industrialistas, de alguma forma, né? Deixa eu tirar essa outra galera, para a gente ir mexendo. Tá, a gente quer esses dois caras. Quem mais que a gente tem que trazer para ficar bom? Espera aí. Vamos lá. Eu quero Força Armada, industrialista. Eu tenho 38% só. Eu preciso de mais alguém que vai aumentar minha legitimidade aqui, senão a gente está ferrado, tá, galera? A gente está ferrado. Igreja Católica, talvez? Não. Cara, se não é elite... Elite? Tá bom. A elite intelectual, ela fica um pouquinho feliz. A gente perde um pouquinho de legitimidade, mas está ok. Beleza. E agora, nas leis, pessoal, a gente consegue falar aqui, ó, de assuntos coloniais, tá? Então, vamos promulgar isso aqui, para a gente conseguir começar a colonizar coisas. Certo? Perfeito. Feito isso, pessoal, tem mais uma parada que eu quero fazer. Os latifundiários, eles são os donos aqui de grandes terrenos. Eles contratam as pessoas para fazer subsistência no geral, tá? Nós não queremos... Esses caras aqui, eles atrapalham demais a gente para passar certas leis. Leis que eu sei que lá na frente eu vou querer. Então, por isso, eu vou começar a suprimir eles aqui, ó. Certo? Isso aqui, eu vou gastar 200 pontos de autoridade para tentar suprimir esse cara aqui, mas vai valer a pena. Ok. Feito isso, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos construir aqui alguns setores de administração do governo. Tá bom? Seja bem-vindo. Cal. Obrigado pelo follow. Vamos construir aqui onde não tem. Não tem problema nenhum, tá? Isso aqui, eles vão ocupar slots normais e tal. A cada um eu gero 50 de burocracia, então eu vou construir aqui 3 inicialmente, tá certo? Pessoal. E depois, nós vamos construir alguns setores de obra. Eu tenho 13. Vamos construir... Deixa eu pensar aqui. Esse cara aqui, ele tem 23 de infra. Esse cara aqui tem 10. Esse cara aqui tem 27 de 51. Tá? Eu vou construir nesses três lugares aqui, eu acho. É Valência que a gente consegue colocar seda, não é? É. É Valência que a gente consegue colocar seda. Perfeito. Então, vamos construir aqui setor de obra. Um, dois, três aqui. Vamos com mais um... Mais um aqui. Pronto, ok. Então, nós já podemos começar a construir as coisas aqui, tá pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui em construção, nas obras, está tudo aqui que a gente está fazendo agora. E pra fazer as obras, você tem que financiar o setor de obras. Você paga ali os recursos que ele vai utilizar e os recursos que você tem que gastar pra construir aquela coisa, tá? Por exemplo, o centro de administração do governo, se a gente colocar o mouse ali em cima, ó. Bom, aqui não vai falar. Mas aqui, ó. Aqui fala, ó. Pronto. Eu vou gastar tecido e madeira. Então, eu tenho que comprar esses goods. Eu tenho que ter esses goods aqui dentro pra eu conseguir fazer a construção dessas coisas, tá certo? Eventualmente, a gente vai subir o nível disso aqui, tá? Pra construir. Por enquanto, eu não consigo, porque isso aqui, ele vai gastar um monte de outras coisas. Tecido, ferramenta, coisas que a gente ainda não tem muito acesso. Se a gente vier aqui no mercado, ó. Ferramenta tá em déficit pra gente, ó. O saldo tá bem negativo, tá vendo? Então, não é uma boa meter a cara nisso ainda. Nós também estamos com grãos aqui bem negativos. Isso aqui é ruim, porque a galera tem que comer. Isso aqui, no geral, essa primeira aqui, as mercadeiras essenciais, são importantíssimas pra classe baixa, tá certo? Então, essas coisas aqui, a gente quer deixar abaixo justamente pra qualidade de vida da galera da classe baixa melhorar. Tá bom? Muitos seus vídeos no YouTube. Espero conseguir comprar esse jogo amanhã. Parece ser muito bom o sistema de comércio. Cara, é insano. É insano. É insano. É muito bom o jogo. Qual a personalidade da Isabel? Pergunta. Não é ela ainda. Ah, não. Tudo bem. Tô viajando, né? O jogo tá muito bonito. Tá bonito demais, cara. Seja bem-vindo, Poroca. Como é que você tá? Beleza. Tá aí. Ela é da elite intelectual. Muito bom, tá? Cara, a Espanha, ela começa com um bom exército aqui. Bom exército mesmo. Ok. Então, nós podemos pausar. Vamos pausar. Vamos jogar aqui na velocidade 4. Vamos jogar loucamente aqui, não. Pronto, a gente já pode começar a melhorar a relação aqui com a dinastia King. E eu vou aproveitar, pessoal, e fazer uma parada aqui, que é o seguinte. Eu vou gastar ponto de burocracia. Provavelmente a gente vai ter que construir mais coisas de burocracia. Mas tudo bem. Porque a gente precisa fazer essas coisas. Eu vou começar a importar, tá? Vou fazer uma rota de importação aqui. De comida de King. Tá certo? Porque King tem muita comida disponível. Tá bom? Tem muita comida disponível. Então, vai importar esses grãos de lá. Por que não? Certo? Simplesmente importar de lá. Beleza. Então, vamos importar a comida lá da China. Salve Selasca. Tudo bem? Seja bem-vindo. Salve, The King. Como é que você tá, cara? O dia que lançou 5, acaba a minha vida. Ah, que as Filipinas são colônias ou um governo administrativo em Cuba? Cara, é meu, na real. Uau. Meu Deus, foi muito tempo que eu não jogo Vitória. Eu nem me lembrava disso aqui. Na real, na real, ela é uma colônia minha. Ok. Salve ali, Oliveira. Tudo bem? Tá, então despausamos aqui, galera. E agora a gente tá deixando isso aqui correr. A gente tá bem negativo, tá vendo? Nossa grana tá bem negativa. A gente tem que dar um jeito nisso. A gente tem um estoque ali de 1.2 milhões. Uma reserva. Eu vou queimar a reserva aí um pouquinho. Nesse início. Mas depois a gente tem que dar uma olhada nisso aí com calma, tá? Porque senão a gente pode ir pra falência muito rápido. Perder 200 pontos de burocracia aqui é muito ruim. Você tá jogando 25% fora do imposto que você poderia pegar. Nós vamos precisar de mais um setor de administração do governo. Então a gente vai construir aqui porque eventualmente a gente vai precisar, tá bom? Cubeseu também? É? Pô, é mesmo. Não, não é não. Não, não é não. Não, pera aí. What the hell? Ah, é meu mesmo. Tá aqui, ó. Fantoche. Tô viajando. Tô viajando. É meu mesmo. Tá aqui, ó. Fantochezinho. Meu Deus. Eu acho que eu nunca joguei Victoria 2 com a Espanha, pra ser muito sincero. Então, pessoal, peço até desculpas aí. Vai ter essas fraudes aí. Tô confuso com essa questão colonial. Cara, não tem muita confusão. Tipo, nesse caso aqui, Cuba, ela é uma nação. Ela tá ali sobrevivendo, mas ela é meu fantoche. Certo? Então, o principal motivo dela ser meu fantoche, né? Um dos principais motivos de você fazer alguém fantoche, é que o mercado dela faz parte do meu mercado. Tá? O mercado dela faz parte do meu mercado. Olha só. Se eu clicar aqui, ó. Mercado Espanhol. Tá escrito, tá vendo? Mercado Espanhol. Aqui, ó. Mercado Espanhol. Aqui, ó. Mercado Espanhol. Tá vendo? Basicamente, todos os goods que são necessários ali. Ou que são produzidos ali são meus. Tá? Além disso, tem uma taxação e tal. Tem outras paradas. Mas o principal é isso, né? Legal. Pessoal, eu poderia estar aumentando aqui a taxa, né? Pra... Da galera. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero destruir meu padrão de vida por enquanto, tá? Quando necessário, a gente faz isso por enquanto. Deixa rolar aí. Legal. Perfeito. Como tá o crescimento populacional no jogo? Cara, tá... Tá legal. Tipo... Assim como no Victoria 2, pra você ter explosões demográficas assim, você tem que conquistar estados. Senão, você não tem, né? O problema de conquistar estados aqui é que tem um jogo cultural muito forte. Se eu clicar aqui, ó. Tem uma galera aqui, ó. Tem estabilidade e tal. Tem umas paradas aqui. Só que cada um aqui... Igual. Aqui tem afrocarimbenho. Tem várias culturas diferentes aqui. Espanhol, catalão, etc. Então, esses caras estão se dando bem ou não? Porque, por enquanto, a nossa cidadania aqui é segregação racial, tá vendo? Tipo, pra eles se darem bem, eu teria que passar isso aqui, ó. Multiculturalismo. Só que isso não é tão fácil assim. Então, tem que ficar muito de olho nessas questões, assim, ó. Igual aqui, ó. Religião do Estado. Ou seja, a religião, ela... Ela... Atua diretamente no Estado aqui. A gente quer que isso aconteça, né? Porque se é religioso, você pega outro cara de outra religião, vai dar ruim. Entendeu? Então, tem todas essas paradas, assim. Salve, Routem! Como é que você tá? Deixa eu clicar aqui, que é o primeiro evento aqui pra gente. O grupo dos industrialistas começou a reclamar sobre a existência de fazendas e subsistência em Badajoas, afirmando a clara ineficiência deve ser abordada imediatamente. Então, Badajoas vai receber fazendas e subsistência desestimuladas por cinco anos. Vai dar 25% a mais de atração de migração pra lá. Mais pessoas vão migrar pra lá. Em compensação, 5% da população do extrato superior no país de Badajoas se torna mais radical. Ou, ela serve os seus objetivos e eu vou simplesmente pisar no calo dos industrialistas, né? Nesse caso aqui, pessoal, é bom. A gente quer tirar esses caras das fazendas de subsistência. Deixa eu mostrar pra vocês o que que são, né? Fazenda de subsistência é isso aqui, ó. Se eu clicar nela, dá pra ver o que que ela produz. Basicamente, um monte de gente trabalha aqui, tá vendo? Um monte de gente trabalha aqui, certo? Só que elas não produzem quase nada. Produz muito pouca coisa de muito pouca coisa. Então, no geral, você quer tirar essa galera dessas fazendas e colocar trabalhando em lugares mais profissionais. Pode ser até uma fazenda. Só que não é de subsistência. Pode ser uma fazenda de produção de milho, por exemplo. Entendeu? Então, no geral, você quer fazer isso. Então, dado que eu já tinha olhado aqui, né? Badajosa não é tão grande assim, né? E esse evento não é tão ruim. A tração de migração pra cá. Estamos estimulando. Então, tudo bem. Tô tranquilo. Cadê a run de Áustria? Vai pra frente, vai pra frente. Vamos lá. A Igreja Católica mostrou preocupação em relação à decisão do governo que claramente favorece o interesse do grupo dos industrialistas. Você achou? Esse assunto precisa ser abordado. A Igreja Católica tá com urbanização abordada, tal. Vai dar mais dois de aprovação pra eles. Ou eu simplesmente falo, velho, whatever. Vou tirar a força política da Igreja Católica e dar menos um de aprovação pra eles. Nesse caso aqui, eu vou com isso aqui porque eu realmente não quero que a Igreja Católica controle isso aqui, tá, galera? Mas tem que tomar muito cuidado. Porque se esses caras radicalizarem, a gente tem problemas. A Igreja Católica aqui é bem forte. Ela tá com mais cinco aqui por enquanto. Ela tem 16% do governo aqui, né? De pessoas representando ali. De representatividade do governo. Mas quantifica as decisões, tipo, formar a União Ibérica. Existe isso também? Existe. Salvo engano. É aqui no diário? Aqui. Decisões. Isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Isso aqui são as coisas que a gente pode fazer. Tá bom? Aqui também tem alguns caminhos que você pode tomar. Por exemplo, urbanizar o país da Espanha, coisas desse tipo, tá vendo? Pode clicar aqui e tentar fazer um desses objetivos, né? É meio que um guiazinho que o jogo te dá. Eu, como sempre, acabo não seguindo guia nenhum. Só posso passar a lei dos grupos de interesse que estão no meu governo? Não, 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 não. No geral é assim. Quando você quer reformar o governo, você traz uma camada pra cá, outra pra lá, pra oposição. Então, a galera que tá com você, elas vão votar, assim, você espera, né? Que elas votem a favor da sua, da lei que você quer passar. Então, por exemplo, nesse momento aqui, a gente quer passar essa lei aqui, ó, de assunto colonial. Deixa eu ver um, aqui, o suporte dela. As únicas camadas que dão suporte, que endorçam isso aqui, são as forças armadas e os industrialistas. Quem não endorça isso aqui de jeito nenhum é a comunidade rural, tá vendo? Se isso aqui passar, inclusive ele tá me avisando, ó. Na hora que isso aqui passar, a comunidade rural vai radicalizar. Então, a gente pode começar a esperar aí problemas de rebelião, certo? Nem tinha notado isso aqui, tá? Então, se a gente for no governo, a comunidade rural, ela tá do lado direito aqui, bem infeliz, já, ó. Tá certo? O fato é que se aquela lei ali passar, quando ela for debatida, esse cara aqui vai radicalizar, eles vão ficar aqui com menos 15, né? Com isso aqui, aprovação menor do que menos 15. Então, eles vão radicalizar, o que significa que a galera vai começar a fazer rebelião. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Ah, e já a galera que você traz pro seu governo, pro seu lado, geralmente é a galera que você quer que vote nas suas leis, na lei que você quer passar. Como a IA do Jogo, ela faz coisas esquisitas, como a IA do Roy 4 faz? Cara, eu não vi nada muito esquisito, o Void View, tá? O Void View, eu não vi não. Líder da Igreja Católica, vamos olhar aqui. Tá dando pra jogar com o Não Civilizado? Não joguei ainda. Eu vi uma live da galera jogando no Japão, e, na real, na real, a Run foi muito boa, tá? A Run foi muito boa. Vamos dar uma olhada aqui. Líder da Igreja Católica, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Victor Sass. Ah, que coisa. Faz sentido. O que a Igreja tem de bom ou ruim? Cara, cada membro ali, eles... Vamos lá. Essa é uma pergunta complexa de responder, tá? Então, pra responder, primeiramente, vamos olhar a população num todo. Isso aqui é a população da nação, tá certo? Então, a nação é formada de camponeses, proletários, lojistas, militares, né? Etc, etc, etc. Geralmente, a galera que faz parte da igreja são membros do clero, que eles podem trabalhar em diversos lugares, pessoal. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, tá? Esses caras aqui, eles podem trabalhar em diversos lugares, principalmente em funções do governo. Se você abre ali um negócio de administração, um centro de comércio, coisas desse tipo, o clero costuma participar, tá bom? Então, é onde ele trabalha, propriamente dito. Então, esses são os membros ali do clero, os principais, né? Deixa eu ver se tem mais. Eu não me lembro se tem mais. Não, não tem mais. É literalmente só os membros do clero aqui, tá? Então, esses caras aqui são os membros do clero, tá bom? Beleza. Então, esses caras aqui, quando eu dou mais força pra esses caras, eu dou mais dinheiro pra eles, eu pago eles melhor, eles ganham mais dinheiro, eles estão com as necessidades da vida bem mais satisfeitas, eles vão ganhando força, eles vão ficando mais fortes, vão tendo mais gente do clero, eles vão tendo mais opinião política, coisas desse tipo, tá certo? Legal. Então, a parada é o seguinte, se eu estou fortalecendo eles economicamente, principalmente, quer dizer que esse numerozinho aqui, ele vai tender a subir, certo? Ele vai tender a subir, por quê? Porque vai ter mais gente, eles vão ser mais poderosos, economicamente, eles vão conseguir fazer uma pressão política maior, entendeu? Eles vão fazer política e fazer uma pressão política maior, certo? Agora, qual que é a sacada desses caras fazerem pressão política? Bom, a igreja, né? Ela, 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 ela endorça certas leis e ela não apoia certas leis, certo? Passando o mouse aqui em cima, dá pra ver, ó. Devoção, né? Neutralidade, moda a lei de seguro e saúde pública. Endorça o hospital de caridade. Contrariedade de escolas públicas e escolas privadas. Neutralidade quando sem escolas. Endorçar as escolas religiosas, né? Se a gente for aqui do lado direito, é moralismo, né? Endorça a teocracia. Endorça fortemente a monarquia. E assim vai. Então, cada grupo social aqui, cada camada, elas têm coisas que elas acreditam, que elas endorçam e tem coisas que elas não endorçam, que elas vão pra longe, certo? Então, tudo depende de qual lei que você quer colocar no seu país. De repente, o clero é muito bom pra você, porque você quer fazer uma teocracia, você quer jogar dessa forma. Então, legal. Você vai manter ali, tentar manter o clero mais forte. Mas, de repente, você quer virar um capitalista, você quer industrializar o negócio, você quer fazer escola privada, você quer abolir a escravidão, coisas desse tipo. Porra, aí o clero não vale a pena, entendeu? Dá pra fazer grandes expansões territoriais, militares? Dá. Só que, de novo, tem que tomar cuidado, porque a diferença cultural aqui no jogo é muito impactante, tá? Você tem que ter lei, você tem que ter coisas prontas pra proteger você, de certa forma, dessas coisas. Se você não tiver, você tá ferrado. Deixa eu ver aqui o que a gente tá construindo, galera, que eu já não me lembro. Ainda tá no setor de administração, né? Ok. Ligar na velocidade 4 tem isso. Demora um pouquinho. Deve ser interessante no mundo islâmico? Não sei. Eu não joguei, hora nenhuma, fazendo teocracia ou coisas desse tipo. Eu joguei sendo extremamente capitalista e eu joguei sendo extremamente socialista. Até agora. No militar, tem que ter. Então, o problema, eu posso até, por exemplo... Como é que é a minha relação com você, Portugal? Deixa eu ver. No real, por aqui é mais fácil de ver, vai. Ah, Portugal gosta muito de mim. Pra eu declarar a guerra dele, seria difícil. Eu teria que piorar a nossa relação por muito tempo. É melhor procurar outros lugares pra fazer guerra. Por exemplo, o Marrocos, aqui, ó. A França, não. A França é brother. Tô tentando melhorar a relação com eles, mas tá difícil, tá vendo? A barrinha tá progredindo ali bem lentamente. Tem algumas penalidades ali. Então, tem tudo isso. Ok? Ixi. 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 A galera do governo já resolveu se matar, velho. Isso aqui é um evento muito ruim. É um evento muito ruim. Maca, tu tá focado em aumentar o setor de construção agora, mas o que que tu tá planejando construir depois? Vai começar com bens de alto valor pra fazer a indústria de base? Ah, não. Então, na real, a ideia aqui vai ser o seguinte. Eu quero primeiro fortalecer um pouquinho o setor de construção, pra depois fortalecer ainda mais o setor de construção. E só depois eu vou fazer bens que vai dar grana pras indústrias e aparecer capitalistas e tudo mais. É isso que eu vou fazer. Porque fortalecer o setor de construção do início é um ótimo jeito de snowballar. Você quer uma long run? Você quer uma run um pouco maior? É um ótimo jeito de snowballar que eu achei, tá? Tem estratégia mais OP? Tem. Tem estratégia mais OP. Inclusive, essa estratégia foi o Void que descobriu. Aí ele discutiu comigo. Eu falei, caramba, isso aí é foda mesmo. Mas eu vou jogar aqui num jeito mais ortodoxo, né? Vamos lá. Duelo. Tem dois líderes de facção aqui duelando. Da Igreja Católica e da Comunidade Rural. A gente deixa que os caras duelem, a gente impede isso ou a gente bane os duelos? O que vocês acham, galera? O que a gente faz? Bolha imobiliária? Exato. Exato. E a indústria de construção no início é boa porque é o governo que financia. Então, basicamente, a grana sai do governo, entra no bolso da galera que tá trabalhando nesse setor e depois você taxa esses caras de volta e pega o dinheiro de volta, entendeu? Então, é um ótimo jeito de fazer o dinheiro girar no início. Mas depois você precisa de indústrias pra segurar o país, que só a indústria de construção não segura, né? Hello there! Caô, danado! Obrigado pelo Prime, meu querido. Tamo junto. Tô igual aviciado procurando o vídeo de Victoria 3 e você aqui online. Tamo junto, tá? E seja bem-vindo, cara. Vamos lá, galera. Deixa eu botar mais 10 minutos aqui. E aí, tchau.